Pessoal, ó, a vida é uma caixinha de surpresas, estou andando aqui Quem é o encontro, ó, que tá me seguindo, ó Sonic, já tô com pouca moeda Tô achando que ele tá querendo pegar o resto das moedinhas que eu tenho Eu tô achando isso, hein, que ele quer pegar o resto das moedinhas que eu tenho, hein Mas, beira, eu vou ficar de olho nesse Sonic aqui, hein Beleza, Sonic? Aê, tudo certinho, tudo certinho Agora o cara, ó, o Sonic agora tá de bike, ó Tá? Como? Só catando as moedinhas de bike agora Só catando as moedinhas de bike, entendeu? Ó o Sonic, ó, ó Quem achou que ele não andava de bike, ó, tá de bobeira, tá vendo? Nos desenhos ele corre, só gosta de lenda de bicicleta Como pode um negócio desse, gente? Ah, gente, eu acho que já foi revelado quem é o Sonic Né, o nosso HG lá do... Do Amigos da Cidade Acesse lá o site que ele falou www.amigosdacidade.com.br E tem também o Instagram É... Amigos da... Amigos, underline, da, underline Cidade, E Com outro Ezinho no final Acesse lá Show de bola, gente Vamos que vamos Amigos da Cidade